Se eu acredito em Deus... As pessoas se perguntam umas para as outras demais isso aí, mas eu não sei se todas elas estão preparadas para ouvir todas as possibilidades envolvidas. E quando eu percebo que a pessoa não está preparada para ouvir, para fazer uma reflexão, para debater, para lidar com as diferenças, com a diversidade absurda desse mundo, eu não fico enrolando, eu já digo na lata. Olha meu amigo, eu não acredito em nada de sobrenatural, de transcendental, em nada disso. Então eu não acredito em espíritos, em alma eterna, em Deus, ou em qualquer baboseira desse tipo. Com a devida exceção, obviamente, a duendes e fadas madrinhas. E algumas pessoas simplesmente não entendem a ironia e ficam se perguntando e perguntam para mim, Como assim? Você não acredita em Deus, espírito, alma? E acredita em duende e fada madrinha? Ah, e eu continuo a história e digo que eu sou devoto fervoroso do fradinho da mão furada e de zanganito, dois duendes bem conhecidos. E que as minhas padroeiras são a Melusina e a Lorelei. Duas fadas aí, da porra do caralho. Como eu mantenho um certo ar de seriedade, tem pessoas que levam a sério e continuam. Mas Adriano, não tem cabimento e tal. Não tem lógica. E como a pessoa começa a ser mais incisiva, aí eu já começo também a fazer o tipo mais ofendido. Começo a fechar um pouco o semblante. Eu deixo a conversa passar um pouco e no final vou demonstrando que eu estou um pouco cansado, o semblante vai ficando mais grave e eu respondo mais ou menos assim. Oh, você está ofendendo, está me ofendendo, ofendendo minha crença, ofendendo as minhas divindades. Respeito é bom e eu gosto. Aí eu já logo começo a apelar, como vocês podem perceber, já fecho a cara, saio andando, bancando o ofendido mesmo e saio pisando duro, vou embora, sem dar satisfação. Algumas pessoas percebem a ironia, percebem a brincadeira, a leveza disso tudo. Outras não. Outras vão sair por aí espalhando a mitologia de que eu acredito em doentes e fadas madrinhas. Mas como eu sou um cara bem ambicioso, de mitologia em mitologia, acerca de minha própria pessoa, quem sabe uma hora aí eu crie uma nova religião. Tchau. 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 Tchau.